Baby, you give me ice and fire You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me fear that I love Bom dia, meu povo! Vamos lá pra frente, Ciro? Acordamos cedo hoje 5 horas da manhã já estava acordada A ansiedade não deixou acordar mais tarde E Ciro quase não dormiu, coitado Ficou acordado Sabe por que? Vocês vão acompanhar hoje, meu povo O grande dia Que dia maravilhoso O Vitor deixou a gente se mudar Ou pelo menos a gente vai dormir lá Enquanto a obra continua A gente desistiu de esperar, meu povo Chega, faltam alguns detalhes só Então olha a situação do carro TV, travesseiro A maior parte das coisas já estão lá A gente está daquele modo assim Que você vai passar um mês na ilha, sabe? Você leva as coisas? Então pronto, é isso aí Você só dorme com seu travesseiro Você leva pra ele Então bora que agora a gente vai pegar a Sandra Que vai dar uma força A gente lá na casa Pra arrumar tudo Deixar tudo limpinho Pra gente dormir sem poeira hoje Bora Finalmente essa porta será revelada, Ciro? Vai passar uma melhora, né? Vai limpar? Vai limpar pra gente poder botar ali o... Poder botar a senha, meu povo, na porta O que o Vitor está dizendo é que vai deixar a gente morar aqui agora Meu povo, vamos testar esse negócio Olha, vamos ver o que vai acontecer Bem-vindo ao Smart Lock, Miriam Chique demais Você aperta a confirma para confirmar Tá vendo, meu povo? Muito inteligente essa porta Vai tirar logo a pedaço Tira? Não, não, não tire não Meu povo, deixamos a Sandra lá na casa Esvaziamos o carro Mas tem que ir ali correndo Que a gente esqueceu do detalhe da vassoura, né? Que a gente até tentou achar, mas não achou E agora vai limpar como? Aí a gente vai aqui na frente Comprar rapidinho a vassoura Que ela precisa E volta correndo Pra depois fazer as compras mesmo da casa Primeira parte, meu povo, comprou Mas aqui é um balde Porque a gente comprou pela internet Não chegou ainda Ciro pegou uns topos, não sei por quê Aí peguei aqui uma pá, duas vassouras Os paninhos Bucha Uma escovinha Detegente Desengordurante Que algumas coisas também a gente já tem lá, né? Tá guardado lá Aqui da outra casa A gente trouxe Aqui foi só pra complementar mesmo O almoço hoje vai ser aqui perto Porque ninguém tem condição de cozinhar A gente vai... Tá arrumando as coisas Tá na correria Então a gente parou rapidinho aqui Pra almoçar com a galera Aí aqui, meu povo, tem um buffet Várias coisinhas E aí depois você pega seu churrasquinho, olha Agora sim, meu povo É a parte boa Viemos até num mercado diferente A gente vai tentar comprar aqui no açaí E os queijos, os vinhos Né, Ciro? Só as coisas boas Pra inauguração da casa nova Meu povo A última gravação do dia foi lá no mercado A gente entrando no mercado Mas foi tanta coisa que a gente precisou comprar Que eu nem consegui gravar E a gente queria adiantar Porque era muita coisa que a gente tinha pra fazer hoje Então a gente foi no mercado Meu povo, foi um dinheiro, viu? Meu Deus do céu Fiquei triste quando vi a conta Ainda bem que a Ciro que vai pagar O quê? Nada, nada, nada E aí Fomos no mercado correndo Compramos tudo o que tinha pra comprar, né? As coisas de comida Porque a parte de limpeza a gente já tinha comprado Aí Sandra foi limpando E eu vinha depois Ajeitando as coisas, né? Olha isso Aí ela arrumou o quarto Aí eu vim Botei nossa lenção novo Terra cota Para combinar com a parede Espera aí Para combinar com essa parede E ali ainda está faltando, né? A cabeceira Que a gente não conseguiu colocar essa semana Porque o menino que coloca ficou doente Mas a gente vai colocar em breve Vai ficar bem bonito E aí Aqui temos o armário montado Tá bagunçado, né? Porque a gente entrou na casa hoje Só se ele que colocou o paletó dele ali Porque não pode amassar Mas o resto, inclusive, é a cabeceira até aqui Aí a gente, durante a semana A gente vai arrumando com calma Aqui já botei uns bagulhinhos nossos Porque eu já tomei banho, né? Como vocês viram Botei um tapetinho que a gente comprou na Shopping Para testar Se realmente pisa e ele seca, né? Se não acumula água Já tem umas baguncinhas aqui Para a gente usar, né? Essa semana Bora ver o restante Ciro já improvisou aqui o escritório dele também Que é São João Mas alguém precisa trabalhar Para pagar as contas do mercado A TV, meu povo Vai ficar aqui improvisada Enquanto a gente não compra, né? Alguma coisa para colocar ela A gente, na verdade, está em dúvida Se vai comprar um rack para colocar ela Ou vai colocar a presa na parede Aí a gente está pensando Meu sonzinho Que Ivana me deixa A gente está ali preparado para hoje Improvisamos um sofá aqui também E aqui o banheiro Já coloquei aqui também Um sabãozinho de mão e tal Nossa, ele deu papel para ele colocar no lugar O que ele faz Oh, meu Deus Aí aqui na cozinha, meu povo Por enquanto está tudo improvisado A geladeira que a gente tinha A gente vai trocar em breve Assim que folgar um pouquinho o dinheiro Aí eu já lavei aqui as panelas As coisas para a gente usar A gente comprou um quadro novo e tal Tudo limpinho aqui Aqui a gente botou Umas coisas abertas, né? Que a gente tinha Macarrão, essas coisas Aqui eu vou botar essas Essas folhas Para eu guardar aqui Nossa cafeteirinha já está ali E eu vou botar a fria para cá também Que ela está aqui na ilha Para não ficar aqui ocupando espaço E aqui também As verdurinhas que a gente comprou hoje De manhã na feira Tirar o computador também Para dar uma arrumada Aqui embaixo a gente Comprei esses organizadores Enquanto o armário não ficar pronto, né? Para poder botar Coisas de café da manhã Café, né? Pão, não sei o que Leite Aqui tem massa Macarrão Atum Coisas para fazer comida Do lado de cá também tem Aqui tem azeite Tem dendê Algumas coisinhas aqui Nesses dois culo E a gente vai se virando Enquanto a cozinha Meu povo são 60 dias úteis Para ficar pronta Então a cozinha vai ser O lugar acho que Mais demorado de ficar pronto Mas a gente vai se virando Enquanto não ficar pronto Aí a gente daqui a pouco Vai se animar um pouquinho aqui Meu povo Finalmente A minha casa está saindo Estar ficando aos pouquinhos Com nossa cara Mais do que já é Porque todo mundo que vem aqui Diz A casa é a cara de vocês Bem diferente A galera diz que é uma casa Com personalidade É Pessoal, vocês sabem o que é Porque você coloca umas coisas De fera em pano Assim, né? Fica o mal Agora A gente sabe o que é o mal Mas toda vez que vem Qualquer coisinha Assim na casa A gente fica nervoso também É, é verdade A gente viu vazamento Do seu leite Fica Porra Vai ter que fazer obra de novo E a gente sabe o que vem Então ainda volta aqui Porque ainda não terminou tudo Tipo, a parte da pintura Tem alguns detalhes Que ainda precisam ser ajustados A gente que estava na agonia de vir Porque já demorou um pouquinho Então a gente já veio para dormir hoje Primeira noite E pelo menos a primeira noite Já com ar-condicionado Porque era uma das condições A poeira ainda está pegando aqui Mas... É, Sandra hoje deu um grau na casa Que deu para tirar bastante a poeira Mas vai ter que limpar várias vezes Dá duas horas a poeira cai de novo Parece que ela fica se esquivando da vassoura Principalmente aqui na cozinha Que a gente ainda não tem o armário Que são 60 dias úteis Toda hora eu repito isso Então ali a parte ainda está com o cimento Então não tem o que fazer Isso aí A gente vai tentar sobreviver Esses 60 dias úteis Mas acho que a poeira antes disso Fica... Dá uma acalmada Exatamente E agora Mari E aí o que a gente vai fazer? Agora a gente precisa achar uns copos Achar uns pratos Porque está tudo perdido Nas caixas ainda Para poder lavar para usar Porque a gente vai ser de bom um pouquinho Agora em São João Além disso Como em São João Não tem food pai Entendeu? Aqui é a gente mesmo Senão a gente se... Aí a gente foi na... Como a gente foi no mercado A gente já deixou uma carne ali Que não estava tão congelada Já deixou o dia todo descongelando Para assar Para ver o que é que faz aí Inclusive para inaugurar o forno Que a gente está doido para testar Exatamente E tem uns amendoim também Que foi doado para a gente E tem uns licores Que eu ganhei de brinde Então falou que está pronto E pela mesma bebida tem Que a gente trouxe tudo Que tirou da carne Isso a gente tinha A gente não tem móveis A gente não tem sofá Mas a gente tem Meu povo Esse espumante A gente está guardando Acho que já há mais de um ano Da viagem Que a gente foi para Gramado Comprou lá E guardou para esse momento Que foi um dos que eu mais gostei Lá na viagem Não é Ciro não Ciro é Eduzinhos Mais chique Mas eu como estou iniciante Estou aprendendo Aí eu trouxe esse maravilhoso de lá E guardando pasté da casa Não é nem um negócio assim Que não Vai ser um espumante Muito legal Mas isso é uma coisa de viagem Não é não? É Aquele do dia 29 Foi mais pressão Mais cara também Um pouquinho Um pouquinho Não é Mari Viva Ciro Viva Mari Viva a casa nova Oi Cogo Você está vendo É assim que se comemora Uau Ficou diferente Faz um aeronave É um rosê Não é a minha escolha preferida Não é Mas eu vou beber Que minha digníssima gosta Não é isso? Não é isso Bom dia meu povo Primeiro bom dia Na casa nova Ciro já fez ovos pra gente Olha Ela falou no fogão Hoje A gente está inaugurando tudo Então tudo é novidade pra gente Nosso fogão de indução Maravilhoso E aí Como é? Usa as coisas Que a gente comprou pra casa nova Não é então A Mari finalmente liberou Usar uma espátula Pra ter comprado Eu comprei a espátula Meu povo Na interna da Shine E eu quero gravar O vídeo das coisas Que eu comprei na Shine Só que aí não teve jeito Teve que usar Mas depois eu pego de novo Pra gravar o vídeo Parece que chegou Nossas primeiras visitas Na casa nova Olá As primeiras visitas Da casa nova Meu povo Hoje Olha que céu Lindo Inverno Inverno na Bahia É assim Aí Ciro também Está um pouco mais descansado Que ontem dormiu a tarde toda Dormiu de noite Aí se empolgou Não vem na obra Acorda com poeira É Aí ele se empolgou A gente vai fazer um mojito Ali pra gente Botei na fraia Ali uma linguiçinha Também pra acompanhar De petisco Bora animar esse domingo Que amanhã a obra recomeça E os trabalhos Meu povo Como vocês viram A gente estava começando A arrumar a casa Fazer as coisas E aí hoje é o dia Da gente lavar a roupa Mas antes Eu vou lavar a máquina Se vocês se lembram Eu comprei a Stereo Acho que assim não é Vou olhar a roupa Está escrita aí pra vocês Eu sei que é a partilha Que limpa a máquina A moça teve aqui Sandra Já pedi pra ela dar um grau Pelo menos por fora da máquina Porque realmente estava bem suja Porque lá na costa azul Ficava na área externa E lá o saletre é potente Então ela ficou bem suja Ela deu um grau aqui Mas a roupa continuou Saindo suja Então hoje eu vou Essa aqui é a primeira partilha Pra gente testar Precisa usar duas pastas Meu povo Duas pastilhas Você coloca as duas pastilhas Aqui no tambor mesmo E liga Tem que ter pelo menos 30 minutos a lavagem Então eu vou colocar Deixa eu ver Acho que é o normal mesmo, né? Não sei se é isso Porque não tem um negócio De lavar a máquina Isso, então Normal? É, vou deixar no normal mesmo E vou deixar a água no alto Pra poder pegar na máquina toda E aí é só ligar Bom dia, meu povo Hoje vai ser uma segunda louca aqui, viu? Porque a gente já mudou Mas precisam fazer algumas coisas aí Então no meio do trabalho Vai ter obra ainda E eu vou tentar gravar um pouquinho pra vocês Pra vocês verem Essa semana louca que vai ser Que vocês estão vendo já Tá arrumando nosso armário improvisado ali atrás Pra variar sempre tem alguma coisa que precisa fazer Como o Mário falou aí A obra tá rolando Enquanto a gente tá aqui Pelo menos nesses dias Tava aqui ajeitando a pintura Passando impermeabilizante na pintura Enquanto eu Tentava humildemente trabalhar Não teve mais coisa pra fazer Ajeitar algumas coisas de alumínio Tipo botar uma puxadura naquela porta maior E botar a fechadura da frente Pra funcionar perfeitamente Porque ela tava meio pra baixo E isso já foi resolvido Deu trabalho Mas resolveu Escritório improvisado de ciro Chique Investe em tudo E essa janela entra um vento Meu povo Que faz até frio Campinha de café Tá chique Sempre trabalhado no brasileiro Meu povo Deixa eu mostrar pra vocês As nossas comprinhas Que a gente gastou um dinheiro Na shopping Esse mês Pra as coisas da casa E aí chegou Basicamente tudo Fala com só dois itens Se der tempo Eu ainda coloco nesse vídeo Se não Eu falo no final O que que foi Vou começar pelo açucareiro Que já tá aqui fácil Na verdade já tá tudo desembalado Deixei tudo desembalado Pra fazer Que daí não demorar muito Nesse vídeo Aí eu comprei Esse açucareiro Que vem com a tampinha de bambu Uma colherzinha também Eu nem lembrava Que a gente tinha comprado Um açucareiro recentemente Só que ele é grande Falta um quilo inteiro lá E talvez esse pra mesa Fique melhor Mas eu vou ver se eu vou usar E dar como açucareiro mesmo Ou outra coisa Pra combinar com a açucareira A gente pegou essa farinheira linda De bambu também A gente olhou vários modelinhos Esse foi o que a gente mais gostou Porque tem esse de inox Que é mais tradicional Tem vários formatinhos Mas a gente gostou desse Pegamos um kit com três Espátulas Era pra ser Duas Uma de cada tamanho Uma grande Uma média E uma pequena Só que essas duas aqui São basicamente O mesmo tamanho A gente não viu diferença nenhuma Igualzinhas O formato Tudo igual Então vieram duas grandes E uma pequena Isso aqui eu amei Que é um Ele chama de mope Mas não é mope não É uma Vassoura de silicone Pra limpar aqui Como o nosso chão é diferente É um chão de cimento queimado A gente não quer arranhar Aí eu comprei esse de silicone Que aqui é a vassoura E aqui já é o rodo E vem com o cabo Que ele fica pequeno Pra você poder guardar Em qualquer lugar Compramos mais Três potinhos desse Pra deixar o banheiro bonitinho Já que a gente gostou tanto Do outro, né Mas o que eu comprei primeiro No AliExpress É muito melhor A qualidade é muito melhor Bem superior mesmo Esse é bem frágil Mas a gente vai usar Já tá aqui Já tá comprado Já tá pago Pegamos também Dois tapetes Antiderrapantes Para os banheiros Bem bonitinho Bem macio Bem gostoso o toque Chegou também Esse aqui se não me engano Foi na Shine Que foi esse Kit De espátulas Vieram seis coisas Mas como vocês podem ver Já está vazio Porque a gente já está usando Inclusive já vou deixar aqui Tudo desembalado Para lavar E poder usar Agora o que a gente está usando Meu povo Eu achei um pouquinho mole Essa parte aqui Aqui é bem molinho Tá vendo Não fica durinho aqui Então para você mexer alguma coisa Às vezes isso atrapalha É ruim Comprei essa esponja mágica Que disse que limpa a panela Fundo de panela Quando começa a ficar preto Disse que dá para arear a panela Antes que fica Embora testar para ver Compramos também Quatro suportes de panela É de silicone E ele você consegue Fazer um joguinho Que fica Arrumadinho Fica tudo encaixadinho Então se você quiser Uma panela maior É só você juntar eles Que fica bem legal Compramos meu povo Esse jogo de passadeiras Vieram três paninhos Todos tem esse mesmo desenho Que a gente gostou bastante Foi o que a gente mais gostou lá Mas provavelmente Depois eu pegue outros Porque eu gostei muito do tecido Esse tecido cru Bem legal E achei bonito também Tinha vários lá Só com bolinha Só com essa parte aqui De triangulinho Compramos também Tem pinça culinária Ciro quer usar Para fazer o empratamento Fazer alguma coisa Sei lá Pegar uma folhinha E decorar o prato Mas serve para outras coisas também Não sei Ciro que é o O chefe aqui de cozinha Compramos também Cinco T Desse aqui tem várias entradas Essa 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 Então são vários estilos De tomada Diferença A gente já comprou Porque a gente vai espalhar Pela casa E aqui meu povo Esse aqui Você consegue colocar Tanto aqui Quanto aqui Por questão de tamanhos Diferentes Pegamos dois baldes Desse Bem grande São 21 litros Isso mesmo 21 litros Chegou muito rápido Tudo Meu povo Sério mesmo Acho que não demorou Nem 15 dias E por fim Mas não menos importante Esse achado Incrível Meu povo Olha essa lixeira Que sensacional Para combinar Com o banheiro Daqui do térreo Que ele é todo De confete Assim Todo de confete Não se não vai ficar Muito cheguei A parte de confete É a parte do banho Então do lado de fora Como é tijolinho É Metro White Então vai ficar lindo Achei na Shopee Também Foi 100 reais Eu acho E eu amei Assim que eu terminar De gravar esse vídeo Já vou colocar lá Para ver como vai ficar Galera Como vocês sabem Ela guardou Um bocado de coisa Para usar na casa nova Esses utensílios Essas coisas da Shopee Mas a questão É que ela também Guardou uma série De outras coisas De banho Que está complicando Minha vida Rapaz Me diga aí Se tem alguém Na mesma situação Que eu fico Tipo Aqui é shampoo E condicionador Beleza Mas o resto Dessas coisas aqui É dificultado Rapaz Isso daqui é o que? Argila Argila com bambu Aliás Com carvão de bambu Esse daqui é o que? Coisa de lavar roupa Esse daqui é o que? Rapaz É aquele negócio Que o pessoal hoje Tem preguiça De esfregar uma mão na outra Para fazer espuma Já vende a espuma pronta Olha pra cá Esse daqui é de fruta Isso daqui É um breu branco É um breu branco Eu não vou nem dizer O que é que se pensa na pessoa Quando bota Que vai botar o nome do produto Breu branco Não vou nem dizer Que tipo de pessoa é Porque se não Sei não Aqui é outro negócio Que o Mario não quer se esfregar Uma mão na outra Para poder sair a espuminha Esse daqui é o que? De pera De pera E esse daqui É um negócio Para revelar O brilho E olha Quem dali ofende Dizendo aqui Esse daqui É para uma Para uma pele Rabugenta Mão-humorada Agora olhem Para a minha cara Como é que eu me ensaboo aqui? Eu uso o que aqui Para me ensaboar? Eu não devo ser a única pessoa Que já passou Um sabão Assim Da esposa De outra pessoa Então ele ficou todo Se escorregando O negócio Não saia da pele depois Vou comprar um sabão de coco Rapaz Que é mais jogo